Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre o Windows Update. O que é o Windows Update? É uma ferramenta do sistema, ela é responsável por fazer toda a atualização do sistema Windows e dos programas do computador. Se ela não estiver configurada para fazer atualizações automáticas e você não fizer atualização manual, então todo o seu sistema vai ficar desatualizado e os programas obsoletos. E consequentemente, com o passar do tempo, os programas desatualizados vai ficar mais fácil de vírus ou hackers acessar seu computador pela internet e danificar todo o seu sistema. Então é sempre bom estar configurando todo o sistema, as ferramentas do sistema. E essa é mais uma ferramenta muito importante, porque sem ela o sistema não se atualiza. Vamos conhecer onde ela fica? Para quem tem o Windows 7, essa ferramenta se encontra no painel de controle. Você pode estar acessando o painel de controle, achando essa ferramenta chamada o Windows Update e fazer as configurações corretas. Para quem tem o Windows 10, essa ferramenta se encontra em configurações. Você pode estar abrindo essa ferramenta e estar fazendo as configurações corretas. Vamos entrar aqui, eu vou ensinar como. Você vem aqui em atualização e segurança, clica aí e nós vamos abrir o Windows Update. Aqui, lembrando que aqui fica algumas ferramentas muito importantes. Aqui está o antivírus, o Windows Defender, do Windows 8 e Windows 10. Aqui tem outras ferramentas aqui. Bem, abriu aqui. Windows Update. Seu dispositivo está atualizado. Eu costumo deixar meu sistema sempre atualizado, para não correr risco. Última verificação hoje e tal. 3 e 5. Para você que quer fazer atualização manual, é aqui. Verificar se há atualizações. Então você só clica aqui em cima e vai procurar atualizações manualmente. Mas eu ensino como configurar, para ficar automático, para você não ter, sempre que vir aqui, fazer atualização manual. Bem, as atualizações disponíveis serão baixadas e instaladas automaticamente. Beleza? Então você vem cá, nessa ferramenta chamada Opções Avançadas. Clica nela, ela vai abrir uma outra janela para nos guiar nessa configuração. Aqui, abriu a janela aqui. Aqui, configuração automática. Automático recomendado. Então, para você fazer essa configuração, esse Vzinho aqui, você clica nele. Se tiver marcada essa opção aqui, avisar antes de agendar reinicialização, você vem cá, clica nesse Vzinho, escolhe automático recomendado. Ao fazer isso aí, as atualizações serão atualizadas automaticamente no seu computador. Bem, tem outra ferramenta aqui, né? Fornecer atualizações para outros produtos Microsoft, quando eu atualizar o Windows. Beleza? E você vem cá também, né? Esteja marcando esse quadradinho aqui. Se ele estiver desmarcado assim, né? Você vem, marca aqui para quê? Para que as atualizações sejam feitas também automaticamente, né? Para outros produtos da Microsoft, né? Os programas que estão no seu computador. Beleza? Aqui tem outra escolha aqui, ó. Escolher como as atualizações serão obtidas. Você clica aqui nessa ferramenta. Para abrir essa nova janela, né? Aí, vamos ver aqui. Quando essa opção é ativada, o computador também pode enviar parte das atualizações do Windows e de aplicativos previamente baixadas para computadores na rede local ou para computadores na internet, dependendo da opção selecionada abaixo. Então, se tiver desativado, né? Você vai e se tiver desativado, você ativa ela. Aqui eu desativei ela aqui, só para fazer uma demonstração. Ó, desativei. Eu vou voltar a ativar aqui. Tá vendo? Tem que deixar sempre ativado. Para aqui. Para que o sistema, que você receba, né? atualizações dos seus computadores na rede local ou da internet. Perfeito? Vamos aqui. Ó, muito importante aqui também. Baixar atualizações da Microsoft, baixar atualizações de, e enviar atualizações para. aqui tem duas opções. Tem essa aqui, ó, computadores na minha rede local, né? E essa outra opção, computadores na minha rede local e na internet. Entendeu? Então, o que que acontece aqui? Se você marca essa opção aqui, as atualizações que você abaixar da internet, parte das atualizações vai para os seus computadores na sua rede local. Tá. Se você marca essa aqui, essa opção de baixo aqui, parte das atualizações sua vão para a sua rede local e para computadores na internet. Então, se você marca essa opção, você pode estar recebendo atualizações de computadores na sua rede local e computadores na internet também. E enviando também, consequentemente. Agora, se você marcar aqui, nessa opção aqui, você vai estar recebendo atualizações da internet, né? E da sua rede local também, se você tiver vários computadores na sua rede aí. Perfeito? Então, você pode estar escolhendo, né? Se você quer receber atualizações dos outros computadores da internet, você marca essa opção de baixo aqui. né? Agora, se você não quer, você tem medo de receber atualizações de outros computadores na internet, então você marca essa opção aqui que eu estou mostrando. Então, pessoal, ao fazer essas configurações, né? vamos voltar aqui, ao fazer essas configurações, o seu sistema vai estar todo atualizado. E, consequentemente, você vai poder navegar na internet com mais segurança, né? sabendo que o seu sistema vai estar todo atualizado automaticamente, você não vai mais precisar se preocupar com essa parte. Então, pessoal, vá assistindo meus vídeos da internet, aprendendo um pouco mais, dando um joinha aí pra nós, se inscrevendo no canal, e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. e até o próximo vídeo.